Música Muito bem, mês de 35, estamos de volta com o programa Linha Dura e o quadro E agora, Procon Alvivaço comigo, Frank Rezende, que é o coordenador do órgão Frank, que bom te receber aqui mais uma vez, boa tarde Procon que agradece a oportunidade, eu estou com duas estreias aí, né? Boa demais da conta Boa demais, né? Boa demais da conta Microfone lapela Uma cadeirinha confortável para sentar, nó, top Agora nós podemos ficar meia hora, agora que eu vou deixar o Maninho doido Maninho, agora eu vou apitar na minha cabeça O telefone tocando lá, coisa boa Boa demais Frank, já tem participação? Já tem? Então vamos para a participação? Vamos lá Depois nós vamos falar sobre aqueles casos que acontecem o seguinte As pessoas compram o produto para dar de presente Compram uma máquina de lavar para a mãe, compram o fogão para a sogra Compram o armário para dar de presente para a esposa E aí o produto fica de chegar na sexta-feira Ele não chega nem nessa, nem na outra, nem na outra Passa o Natal e a família está aperreada O Frank vai aconselhar você O que você deve fazer para ficar livre desse tipo de transtorno do hoje de cabeça, tá bom? Vamos à participação, alô, boa tarde Boa tarde, é o Diego Ô Diego, você fala de onde? Fala aqui de Uberlândia, do país Jardim Brasília Jardim Brasília, obrigadão pela sua participação, viu Diego? Qual que é a bronca aí? Conta para o Frank É que meu padrasto fez um empréstimo no Brasil, dois mil reais E ele é no alfabeto, ele só assina Aí, com esse empréstimo, ele fez um empréstimo, ele pegou, jogou um seguro em cima Sem meu padrasto saber, ele pegou e assinou, só que ele não sabe ler Aí, esses dias agora nós andamos atrasando um pouco, sabe? Não deu nem 30 dias de atraso, o empréstimo, o dinheiro que pegou lá Agora eles cobrou, esse atraso cobrou 1.275 Nós pagamos esses mil, eles cobrou mais 1.023 Foi só nós seguro para poder cobrar esse valor O seguro é residencial, não cobre nada, você precisa, não faz nada Eu queria saber o que eu posso estar fazendo, entrar na justiça para ser ressarcido desse valor A princípio, vamos tentar cancelar essa cobrança indevida Prática abusiva, uma vez que não houve ali a autorização por parte do consumidor Para aquisição desse seguro, né? Chamada venda casada Então vamos cancelar isso daí primeiro e depois todas as orientações Para você poder procurar aí, juizado especial cível Para você entrar com a ação por reparação por danos morais e materiais Tá bom, Diego? Pode contar com a gente Quando a pessoa pede reparação por danos morais e materiais Essa indenização, ela pode chegar até quanto, Fran? Porque isso aí é juizado de pequenas causas, né? É, isso quem vai determinar é o juiz, né? O poder judiciário que tem essa competência O que a gente tem observado em Uberlândia é que os juízes têm entendido que determinadas questões Não são, não houve ali um dano moral, houve às vezes um constrangimento Não é a opinião do PROCON Eu acho que quando você fica na fila, você perde às vezes, chega atrasado no emprego Quando você deixa às vezes de realizar um negócio porque você teve que ficar um prazo maior na fila Você deveria sim ser ressarcido Então existem questões que o juiz decide favoravelmente a uma reparação por dano moral E outras vezes não há essa reparação Então compete ao poder judiciário Ok, show demais da conta Nós temos mais participações Alô, boa tarde Boa tarde Com quem falamos? Marco Antônio Marco Antônio, você fala de onde? Eu falo de Ituiutá Ituiutá, bom, Marco Antônio, brigadão pela presença aqui no Linha Dura Qual bairro que você morou, é área central? É no bairro, é no Gerônimo Mendonça Bairro Gerônimo Mendonça, bom demais da conta Abraço pra todos vocês, o Gerônimo Mendonça Qual que é a pergunta aqui pro Frank? Aí Frank, eu comprei um notebook numa loja aqui em Ituiutá Que eu acho que não deve nem falar o nome aqui Aí eu fui procurar o Procon Com 15 dias no notebook, deu problema, não abri a tela Aí eu procuro o Procon aqui em Ituiutá Assim que eu mostrei as notas pro funcionário lá do Procon O cara falou pra mim que esse cara dessa loja Eu disse que esse gerente era muito sem educação Isso não compensava nem mexer com ele Que todos os casos dessa loja vai e já vai direto pro juízo É, pode ser um caso em particular da cidade de Ituiutá Às vezes acontece, você tem um fornecedor que realmente Ele não faz acordo no Procon Ele tem que procurar o juizado especial Mas normalmente, como que a gente notifica Tanto o fornecedor, ou seja, aquele comerciante Que vendeu o produto e o fabricante também Na grande maioria das vezes, pelo menos na cidade de Uberlândia A gente tem que conseguir resolver com o direto, com o fabricante Uma vez que ali a troca daquele produto Devolve, né, ou envia um produto novo pro consumidor Ou então você faz o ressarcimento do valor que foi pago Dê essa sugestão ao Procon de Ituiutá Justamente pra que ele possa tentar colocar no polo passivo também O fabricante, nesse caso, pra quem sabe o fabricante resolver Já que a loja não resolveu O fabricante tem que resolver, sim, esse vício do produto Show demais da conta Mais participação, linha dura não para Boa tarde Boa tarde Falamos com quem? A Dilson A Dilson, de onde? Mansões Aeroporto Mansões Aeroporto, obrigadão pela participação Abraço a todos vocês aí do Mansões Aeroporto Obrigado Qual que é a problemática aí? Conta pro Frank Sobre assistência técnica de telefones Cuja o fabricante não mantém assistência técnica em Uberlândia Correto A gente já ligou no fabricante E eles dizem que o prazo de devolução do equipamento A partir de que a gente poste o equipamento nos correios Passa a contar 30 dias apenas quando eles recebem Na assistência técnica deles lá em São Paulo Às vezes o correio demora, às vezes a transportadora demora Qual o prazo legal realmente a ser contado? Aquele em que eu reclamei do defeito do equipamento Ou daquele que efetivamente o equipamento chegou na assistência técnica? Vou imaginar que a empresa por não manter essa assistência técnica em Uberlândia Ela é um risco do negócio esse atraso O que o Tocom fala a respeito desses prazos, por favor? Nós temos bastante reclamações Principalmente algumas situações Foi até cobrado o envio por parte do consumidor Para poder levar o produto para assistência técnica E para corrigir o vício do produto Aqui você não tinha tido esse problema Porém essa questão do prazo de fato É a partir do momento que ele recebe o produto uma vez Que ele tem 30 dias para solucionar Reparar o vício daquele produto Então a gente tem essa prática de orientar o consumidor Você postou a partir do momento que esse produto chegou Lá para a assistência técnica Para quem vai prestar esse serviço de reparo Ele tem então 30 dias para lhe entregar o produto Aí muda a situação Então a contagem não é do momento que ele postar o produto para você A contagem é a partir do momento que você receber o produto Então o fornecedor ele tem Nesse caso a assistência técnica tem uma vantagem de um lado De receber o produto Ou seja, ele ganha ali alguns dias por causa do prazo de correio Mas ele perde depois no envio para você Então você pode contar 30 dias a partir do momento E que o produto chegou para ele E em 30 dias o produto tem que ser novamente devolvido para você Funcionando com a qualidade e com a aparência que você espera dele Maninho, nós temos mais uma participação? Mais uma participação Alô, boa tarde Boa tarde Falamos com quem? Com o Paulo do Morumbi Paulo do Morumbi Ô Paulo, obrigadão pela audiência E abraço a vocês aí todos do Morumbi Qual que é a bronca? Conta aqui pra gente Eu financei um veículo E paguei mais de 50% desse veículo Atrasei uma prestação Nessa uma prestação que foi atrasada Apareceu na minha casa o indivíduo da financeira E recolheu esse veículo O que é que eu posso fazer? Aí eu fui na financeira para tentar resolver o problema Porém eles me pediram para a gente resolver esse problema 700 reais de guincho Fizeram a conta Essa uma prestação virou 4 mil reais O que é que eu posso fazer? Meu Deus do céu Isso é abusivo, hein? Eu quero verificar o caso específico dele Até para tomar como modelo Já chegou ao PROCON Alguns casos Ele não desligou o telefone Ele continuou na linha, viu? O que que acontece? Para além da relação comercial que existe Contratual Entre você e a financeira Para a aquisição desse veículo Eles estão comercializando A prestação de serviço de guincho E muitas das vezes de forma abusiva E às vezes até em descumprimento ao contrato Um guincho dentro da cidade De 80 No máximo você tem 20 reais Não tem sentido Eu gostaria que você deixasse seu contato Para que a gente Atendesse você no PROCON Verificasse esse caso seu Porque pelo que você falou Já chegou outros casos no PROCON Eu acho que é a prática de uma determinada financeira Para que a gente possa ter uma atuação Mais intensa com essa financeira A fim de resolver Eu acredito que você não tem que pagar esse guincho E acredito que esse prazo de 30 dias Justamente para busca e apreensão Também não esteja previsto no contrato Eu gostaria de verificar o seu contrato Com a financeira Para a gente lhe dar certeza De quais são os seus direitos A minha produção já anotou O número do telefone do Paulo Se o Paulo topar Eu vou produzir a matéria E vou conversar contigo depois Para a gente pegar outros casos E produzirmos uma matéria maior Mais extensa Para a gente discutir mais uma vez No Linha Dura Agora só respondendo aquela pergunta Que eu te fiz no início, Frank Pessoas que compram produtos Para dar de presente A loja fica de entregar o produto Numa determinada sexta-feira Exemplo E resultado Não entregam em uma semana Nem em 15 dias Nem em 21 dias E a pessoa fica passando a perreio Como as pessoas devem proceder Para evitar esse problema? Pois é A questão do prazo de entrega Ela faz parte do contrato Seja da aquisição de um produto Ou da prestação de serviço Então você adquiriu um determinado produto Foi assumido ali por parte daquela loja É um número X de dias Para que você recebesse aquele produto Faça constar isso na nota fiscal Ou no cupom fiscal Ou em termo à parte Para tanto você consumidor Como o próprio lojista Depois ele possa ali Ter os seus direitos resguardados A gente sabe que a partir do momento Que não houve o cumprimento desse prazo O consumidor tem o direito Ou de um outro produto Ou de ser ressarcido O valor que ele pagou Então fica a dica aí para o lojista Para ele poder constar isso Por escrito num termo Ou na própria nota fiscal Estou demais da conta Frank, obrigado pela sua presença Grande abraço Desde já uma excelente tarde para você De terça-feira E um bom final de complemento de semana aí Nós vamos para o intervalo comercial Linha dura volta já já Com mais informações Larga a gente sozinho não